voltamos! 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 como vocês estão seus desgraçados? eu tomei! e vocês? quer droguinha? quer droguinha? quer droguinha? que isso? de onde você tirou isso menino? calma, eu acho que eu tenho que tomar daqui a pouco eita, nós tá dodói? você tá dodói? você tá dodói? eu sou a Karen da lg4 agora o negócio fica certo você é o Doggy, que interessante! eu amo pokémons ultimo noturno eu sou conhecida por minhas táticas overpower acho que você consegue me levar, me vencer tente me entreter, vamos lá ah, eu lembro de você garotinho, foi você que perguntou várias vezes pra mim você que tinha o cachorrão do demônio eu lembro de você garotinho demônio ela começa com o Iviio ela é a unica a parte dela, eu não conheço os pokémons, porque eu nunca venci dela no meu treinamento que noob a Joana tá mais rápida que o Iviio, meu deus que noob, dá zero pra ele a Joana tá muito apelona, meu deus dá até medo da Joana o Iviio deixa Joana pro cachorro o Iviio é muito muito ele é muito canhão de vidro o Iviio então ele é muito rápido e ele é muito forte então ele é sweep só que ele é muito frágil ele é mais no Revenge Cube é, ele é muito frágil ai 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 acho muito engraçado tipo, imaginar eles usando o drill pack assim tipo, girando o bico assim é muito bizarro isso Caboooooo Não é o bifo que tá girando Deu retardado esse jeito Eu gosto do Hunchcrawl Eu tinha ele, ele era do meu time principal de... De HeartGoldSoulSilva Acabou, não era nada Que isso? Ele tá com ódio no coração Eita, Espiritumbi Iiii, começou Ah, Espiritumbi você se mira, né? O Pokémon que não tinha fraquezas Cadê os Pokémon falam no seu time? Começou Vai Fadinha, fadinha É, a fadinha O que? Isso ai Edward, sua vez Começou agora Eduardo, você por aqui Agora que não existe fada Espiritumbi não tem fraquezas Começou Ele vai usar aquelas bostas Eu não vou usar isso ai Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Ele é uma pedra amaldiçoada com 3 espiritos possuindo ele. Você é famosa por suas técnicas overpower? Veja então isso. Já estava achando que minha sorte tinha acabado. Espiritombie e nadinha. Tchau espiritombie. Tchau 100 espiritos possuindo a pedra. Eu não vou cachorro. Ele é tipo um dos quais que eu mais amo de todos. Acho mó da hora o Kairi. Cachorro! Cachorro! Dá o remédio pra ele. Ele está precisando. Agora é a hora da verdade. O remédio não é pra curar a gente. Demensa. Isso ai é só. É falta de esturrar na bunda. Eita. Como matamos demônios dando socos nele. E chifradas. É cachorrão. O que? É cachorrão. Já? E pra variar a Joana vai aumentar de nível. Olha só. Mereceu Joana. Joana! Ixi. 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 Lá vem a Mega. Ixi. Lá vem a Mega. Lá vem a Mega. Cadê suas Tecnica Overpower o Akari? Ah deixa pra lá. Deixa pra lá. Tá ai. Cadê suas Tecnica Overpower o Akari? Ah ela não usou a Mega Evolução. Ela tá pegando leve. Ela não usou o Mega Round 1. Ela não usou o Mega Absol. Tá pegando leve. Ela não tem nem Taranitar e Mega Taranitar. Que Loser. Tem que aprender com o Brock que tem Mega Evolução. E o Ash não. Umbreon. Aeee. Ela tem um Pokémon. Tchau tchau Umbreon. Fica o mais forte. E olha que a gente sofreu pra caramba com o cachorro na primeira vez. Voando. O ruim é que Umbreon tem muita defesa. Acho que tipo... Talvez sobreviva. Viu só? Viu só menino? Viu só menino? Vocês são testemunhas da defesa do Umbreon. Tomara que não use Forrestaur. Ai pensei que ia me amaldiçoar e já fiquei tipo não. Ai ela ia morrer. E ia ser bom né? É. Ia ser bom. Tchau tchau. Então, foi meio fácil também, né? Tomara que continue assim O próximo, meu amigo Ai, ai, ai 200 luzes, né, Donate? 200 forrestor Ai, ai, ai Ah, olha a cara dela Ah, sou poderosa Ah, ela falou a mesma coisa disso Eu lembro que ela falou isso na primeira vez Deixa eu recuperar, né? Eu sugiro a dica do outro Usar o senhor Sato Caluco Cadê os... Tem que usar, deixa eu ver Eu sugiro usar o Zanzard O Mewtwo Zanzard O Bulba Sal É verdade, você tem o Mewtwo agora E o... Eu tenho o Mewtwo e o Catrepi chamado Mewtwo também Vai recuperar o Ion Perna E o Edwin Vocês estavam falando do campeão, né? Oh, campeão Oh, campeão Bota 10 litros de gasolina aí Por favor E limpa meu parabéns Por favor, campeão Meu amigo chama de... Oh, amigo Oh, jovem Oh, amigo Quem que você falou? Saco Peludo vai destruir o lance Não sei se o primeiro Pokémon dele Saco Peludo Vou só fazer o setting Tá bom Só por garantia, menina Vai ser um setting de droxa Porque ele vai começar com o Altaria Deixa eu salvar, né? Vai começar com o Charizard, né? Eu não tenho Charizard Eu sei que ele não começa com o Charizard Ele tem tipo o Altaria Ele tem o Gart O Gart E vamos lá Ai, ai meu coração Papai Eu quero essas estátuas de Hidratin Papai Dá remédio, né? Dá remédio, Jogue Eu falei que para a infernada não tem Eu estava esperando por você Eu sabia que você com suas habilidades Chegaria até mim Não precisa de palavras agora Eu nunca falei na minha vida mesmo Nós vamos batalhar para determinar quem é o mais forte entre nós dois Como o treinador mais poderoso E como o campeão da liga Mentira, já te venceu, sou campeão, seu loser Eu, o mestre dragão lance Aceito o seu desafio E eu amo a música dele É o lance, campeão Ô campeão Ai meu Deus É o papai É o papai Por que deu esse salto de nível, meu Deus É o papai Ai, 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 ai Ela vai aguentar, bem resistente Churrasquinho É o melhor pokémon Quem é bemlif? Eu gosto mais de bemlif Só porque o Ash tem bemlif, não, seu loser Ai, ela sobreviveu, eu consegui colocar Ela fez a missão dela Ela é uma heroína Ah não, heroína Ah não, heroína Se não, macho Ah, vou deixar ela lá Tchau Que as minhas dúvidas é se vai ser epicente Lalalalalalalalalalalalalalalala Agora é a hora Agora é a hora Vai morrer no primeiro o Ash o Shor Vai morrer no primeiro o Ash o Ash o Angels Ampair Vamos lá, vamos lá Ai, 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 ai Não, sobrevive Ampair é forte Se o Brutossaur sobrevive dando super-efective Imagina Ampair Ai, ó Viu só Ampair já é buffzão E agora alguém vai ficar queimadinho, alguém vai ficar queimadinho, é só passar protetor Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer Daniel? Tu vai segurar? Sim Vamos usar o Tadjomar, né? Usa o Hyper Post Ainda bem que nessa geração num nerfaram o Hyper Post, fizeram aumentar 150 de vida Ou 100, sei lá Se o Salamence tá no 72, imagina o Pokémon mais forte dele Então, né? Por que que deu esse salto de nível assim? Sabe que a gente tava indo tão bem na liga, ele veio e falou Não! Que bem aqui, rapazinha Vou usar o Power Judge, eu acho Nada! Aeeeeee Para de usar as chamas em mim, desgraça Ah, é, é móvel Cudinho Guinho é muito gay Adeus Iiii Pulururu Puluru Mas quem sabe Eu espero que o Saco Peludo esteja mais rápido Eu espero Aeeeeee Aeeeeee Não tava mais ali Não tava, mas vamos lá, Avalanche na sua cara Tomara que morra Não sei de onde ele tirou neve pra fazer uma Avalanche Eita, nós Critical Hit Destruction Aeee, mereceu Mas se ele atacasse antes também seria bom Porque o Avalanche fica mais forte se você ataca depois Do Avalanche Ahhhh Ampere Cadê você Ampere Vamos botar o Edward só pra reviver o Ampere Bom, existência agora Ah, meu coração Tá 200 BPM, meu coração Ah, mamãe? Mamãe? Nossa, agora o Ampere ia fazer a fuga Polícia mesmo Mark Savvy É aqui que tem que usar os Mark Savvy Tereee Já acabou O Reflect Acho que não Ai, droga Ah, então tem bom medo né Se ficou de palhaça com o Salamence nele Nossa, o... Ele bota o... Agora que acabou Ele bota o... Esqueci o nome Ele bota o Salamence só pra ferrar com as pessoas né Porque tipo o Salamence era mais forte Ih, se ele der mais um hein Se ele der mais um... Acabou o jogo Vou trocar já Tadeeeerrm Tô vendo que esse Gerard suar, ó Sobrevive, Ampere, por favor Vai levar todo mundo Ai, ai, ai Limp Ah, não vai qualquer problema Ai ai, ai Ai, 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 ai Mas o Gritgo vai Por favor, Lampere! Tchau, Lampere! Toma é que paralise ele, pelo menos. Porque se der outro Dragon Dance... Lampere! Porque se der outro Dragon Dance... Eu acho que o Salaman só tinha Lampere por causa do Outrage. Talvez ele tinha Outrage. Acho que todo mundo deve ter Outrage. Ok. Deixar o E-Dawd pra recuperar de novo os bichos. Ele é meu saco de pancada, coitadinho. Ah, meu deus, que desespero. Primeiro não, pera. Ai, por que você não usou isso antes? Dioguinho é muito gay! Ai... É campeão. Ai... Pelo menos... O Ampere vai sair agora. Tudo nos planos. Olha só. Vai! Cabum! Morre, cobra maldita! Tomara que morre, quer dizer. Acho que morre. Acho que morre, viu? Arregaça! Aeee! Acho que é o Ampere! Mano, o Ampere! O Ampere nunca deixa gente na bola nessa jornada. Quantas vezes ele já nos salvou? E ainda aumentou de nível. Mereceu! Agora é a mamãe, hein? Agora é a mamãe, hein? Sem dúvidas. A mamãe vem, ó! Ai, meu deus, esse cachorro. A mamãe vem cortando no meio, ó. Só... Ai, meu deus, esse cachorro, porra. A mamãe ainda falta quatro. Qual? 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 Avalanche. É. Porque ele vai atacar primeiro, ele vai atacar primeiro. Aí o Avalanche vai ficar mais forte. A gente tem que torcer pra... Aeee! Aeee! Só que, né? Só que, né? Se ele acertar... Mas aí você usa o ataque de prioridade. Se ele acertar alguma coisa na gente. Se ele vai usar o de prioridade, vai ser isso. Não, mas espero que ele não fique muito fraco se ele vai usar Full Restore. Tipo assim? É. Qual é a nossa? Não, ele vai usar Full Restore. Então vou aproveitar aí. Agora sim, vou usar Avalanche depois Ice Shard. Olha só. Mas quantos Full Restore será que ele vai usar? Então, normalmente os estreladores só usam um pro Pokémon, mas não sei se ele vai usar mais de um. O Lancer tem 4. Tá bom. Você podia deixar laranjinha só. Meio quase por vermelhinha. Não. Não. Então, usa por favor. Aeee! Ele não gosta do Garchomp. Isso é fácil, isso é fácil. Ele fala... É, pode morrer, vai. Porque bem certa classe, se você ia sobreviver... Yes. Yes. Graças a... Dupla fraqueza de gelo. Não é o Otária. Otária? Otária? Otária... Ai, meu Deus. Ah, o Zanizard. Ele tem o Zanizard. O Zanizard. Tem o Zanizard. Tem o PoPo. Tem o PoPo. Scuero. Bubassauro. Zanizard. Pikachu. Meio Txu só. Se... Ah, não. O Saco Peludo tem Rock Slide, mas se ele levar um Lança Chamas, tipo, coitado do... Tinha um Minhau Minhau é isso ai O Jigglypuff No próximo episódio Como a gente vai encontrar o Jigglypuff Ah eu sei o Jigglypuff Ele foi junto com o avião Bendito Jigglypuff Se bem que eu gostava do Jigglypuff O Jigglypuff tava em Rowan Agora ele tava em Canto Ele tava em Rowan antes de ir pra Canto A gente aparece em Canto Sei lá como ele foi pra Canto Ele foi de clandestino em algum barco Gente ele foi de avião Pra Lodge Olha só esse menino Ele vai regenerar Eu acho que vai Tá mas ataca ué Você vai vencer Vai ataca ué Olha só esse power jam A cara dele eu achei engraçada Agora torce pra ativar o bagulho Agora torce pra ativar o bagulho Por favor Não Tudo bem Essa quantidade de vida eu posso Acho que eu consigo matar com Ice Shard Acho Tá sim Vamos ver né Vamos ver né campeão Ele usou 3 já né Você vai vencendo 3? Usou no Charizard ou no Ou no... Acho que ele usou no Gareth Ah não o Gareth matou direto né Eu sabia que ele ia pegar Eu sabia que ele ia matar Eu sabia que ele ia matar Então Dioguinho Eu fiz até assim Vai com fé Então né Dioguinho Vai com fé Sabe que você também vai ter que sofrer aqui né Assistindo a gente não tá de novo Você sabe né que um amigo desse não precisa de inimigo né Eu sabia que ele ia matar Porque ele é fogo Eu sabia que ele ia matar Primeira vez que ataque ele ia matar Não mas é muito fraco esse corpo Eu não ia matar Não mas... O Mamoswine ele é muito forte de ataque Ele é gelo Aeee Papai Eu vou reviver o saco peludo 75 Ai meu coração Ai meu coração Viu Agora é o Arad As graças Nossa Nossa quanta vida eu vou passar tudo Ok eu vou ser Fibur Ok Eu vou reviver mais gente Quanto mais gente melhor Quem? Ampere Vai Ampere Você é o nosso salvador Vai lá Ampere 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 Ai Ah Aposto que ele tem um berry Pra não abaixar os estados Fica bem Peeer Pela vez já gastou no piru Olha só Piru piu Nem matou Que menino bonito Oh menino bonito Tuma Oh menino Por favor tira bastante Ah Tá Tchau piru piu Explodou fogooo Pelo menos você fez os bichos reviverem Obrigado Critica ao ritual Piru piu foi o ir Foi o eroi Sempre será lembrado Será? Vai Depende do Vai 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 Alvanche Ele vai usar uma Fire Blush na minha cara Alvanche Alvanche Mas se sobrevive Alvanche Sério Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Você me bateu aqui Cê tá rindo? Espera no Zelda então Eu vou revir da Vai matar Ae seu trouxcha Ae seu trouxcha Não ia matar Eu tava torcendo pra eu morrer o saco pelo Eu vou cortar o seu saco peludo Mano, saco peludo não Eu vou queimar o seu saco peludo Me esquece que ele também é terra Você quer queimar o meu saco peludo? Ele não tem resistência Eu sei, mas deixa ele ficar totalmente Não, ele não tem resistência É, Altaria Altaria não vai matar o saco peludo Ou será que vai? Ele não vai matar o saco peludo Eu não consigo te enxergar por causa da Altaria Aeeeeee Começou Começou Isso mostra que ele é realmente O chefe final do jogo Mano, que... Mano Mas... Aeeeeee 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 Bate todo mundo aqui Tem que fazer festa Agora vamos ver a musicinha Está terminado É um sentimento estranho Mas eu não estou triste Tanto faz, tanto faz 15 mil dólares 15 mil dólares Os sentidos são amulekó Você realmente se tornou muito poderoso Ou... Esses Pokémon respondem com os... Sua... Sua força com o... É, estou vendo O outro... O... O mamute olhando para trás Nem ninguém O mamute pequenino Nossa busca é muito minha infância Meu Deus Ah não Tá, tá, tá Você falou a mesma coisa Não sei o que que eles... Fazem essas... Essas cenas de novo Que é a mesma droga de sempre Sim Podia ser diferente na cena pelo menos Eu acho que eu estava com um pouco de preguiça assim Não sei Eita O que você está fazendo atrás do meu... Para de mexer no meu 3S O que você está fazendo atrás do saco peludo? É agora que eu vou fazer você casar com a tarde É agora Ah não Eu nem cheguei no ponto de casa Chegou sim? Tava já Assim, só... Ah, espera Eu não estou no nível 1S com ela Eu não estou no nível 1S com ela E tu vai... Brutossor, olha o nosso time, que coisa linda, nosso time. Aê, Eduardo. Brilha muito no Corinthians. Aê, saco peludo. Eu sempre esqueço o nome de saco peludo. Aê, saco peludo. Aê, Joana. Grande Joana, com seu coraçãozinho no chip. Aê, Piru-Piu, grande Piru-Piu. O famoso bigodinho. Piru-Piu. Eu tenho pelo na orelha, não é nem bigode. Interessa. Pelo na zoreba. Aê, Oper, salvador de todos. Salvador do time. Aê. Eu. Eu, que trein... Piru-Piu, cadê você, Piru-Piu? Aê, vencemos o jogo, criançada. Aê. E agora? Bom, então, no próximo jogo... Brincadeira, não acabou ainda o jogo. Temos mais coisa pra fazer. O que, Dioguinho? Temos mais coisa pra fazer nesse jogo ainda? Aê. O quê? Será? Depois a gente vê os créditos, né? Olha só, Shikori tá meio defeituosa aí embaixo. Apertar Start, não vai escrever. Não. Não, não era pra fazer o fim. É. Vem! Pelo que tá escrito ali. Então, gente. No próximo. Nos vemos no próximo episódio, que vamos fazer umas coisas meio... Uma coisa, quer dizer. Meio... Tensa pra gente, porque a gente sempre sofre com essas coisas. Então, não sei quem me... Não sei quem me trouxe pra casa enquanto eu tava dormindo dopado com o Bono Leite Cinderela. Mas até mais. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.